Boa noite, meu povo de Deus. Estou aqui para parabenizar minha mamãe querida Elizabeth. Agora, meia-noite, dia 15 de junho, aniversário da minha mamãe. Parabéns para você. Jesus, com a gota do teu sangue, proteja minha mamãe Elizabeth. Mamãe Elizabeth, eu sou a mãe de manhã, minha mamãe querida. E eu ofereço esse livro para minha mamãe, o livro A Nova Batalha. É o livro novo de Padre Arginato Basotto. Minha mãe merece, livro muito bom. Pessoal, compre para dar de presente de minha mamãe. Esse é o meu presente para minha mamãe, com muito carinho. Ela merece, muito carinho. Deus abençoe, você não merece. Estou aqui, Federico Oliveira Vasconcelha. Se inscrevam, pessoal. Toque no joinha, toque no sininho. Estou aqui para parabenizar tudo que se encontra na sua casa. Jesus, com a gota do teu sangue, proteja na saúde, na paz e na alegria. Todos os dias, minha mamãe, Elizabeth. Parabéns, mamãe. Deus abençoe. E oferecer aqui uma oração muito forte também. Padre Arginato, para minha mamãe. Esse livro, A Nova Batalha. Muito bom. Vocês vão gostar, pessoal. Compre. Já estão na livraria. E agora, essa foi a oração para minha mamãe. Parabéns, mamãe. E do Espírito Santo, estamos aqui. E do Pai, em nome do Pai. E do Espírito Santo, estamos aqui. Parabéns, mamãe. Parabéns, minha mamãe, Elizabeth. Para quê? Para louvar. E agradecer. E agradecer. E adorar. Estamos aqui. Senhor, ao seu despo. Para louvar. E agradecer. Vem dizer. E adorar. Parabéns, mamãe. Minha querida mamãe, Maria, Elizabeth. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus. Paz. Sempre protegei minha mamãe, minha família toda. A saúde e a paz. E que esse vírus, essa pandemia, desapareça logo. Do nosso mundo. Em nome de Jesus. Paz. Anjos, Anjos. Nabar. Errem, louvor. A presença dos anjos